É no tradicional bairro do Bexiga, reduto italiano da capital paulista, que a escritora e tradutora Maria Eugênia Mourão vai morar. Ela comprou o espaço de uma antiga loja para transformar em loft. Preocupações ambientais dão o tom da reforma. Não usar materiais complicados de serem recolocados na natureza ou reproduzidos. Aí eu eliminei primeiro o que eu acho que é mais complicado, que é a madeira. Eu eliminei, por exemplo, processos que são muito tóxicos, como os cromados, que são as torneiras, os misturadores. Carro na garagem, bicicleta na mão, parece que o publicitário Álvaro Rodrigues vai passear. Mas é assim que ele vai para o trabalho há 10 anos. E olha que não é teto. Ele sai de Itabão da Serra, na Grande São Paulo, enfrenta a rodovia Regis Bittencourt e o trânsito pesado da capital paulista até chegar ao centro. São 18 quilômetros. É mais rápido, mais saudável, ocupa menos espaço, não polui, não faz barulho. Levando em conta os modernos códigos de conduta, a gente pode dizer que o Álvaro e a Maria Eugênia são pessoas muito elegantes. É que eles seguem as regras da chamada etiqueta sustentável. Quando a gente fala em etiqueta, a gente lembra de ser elegante, de ser chique, não é? Eu acho que não há nada mais deselegante do que você ter atitudes que prejudicam o planeta e, por consequência, prejudicam as outras pessoas. Porque um planeta em que você tem um ar muito poluído, temperatura muito alta, um sistema de chuvas totalmente irregular, prejudica a condição de vida de todos nós. E o que é agir contra o planeta? É, por exemplo, produzir uma porção de resíduos sem necessidade. Não vou nem falar em descartar o resíduo de forma inapropriada. Não vou nem comentar, porque aí já é o fim do mundo, das pessoas que ainda jogam lixo nas ruas, as pessoas que ainda jogam lixo pela janela do carro. Tudo que eu posso é reciclo. E isso, na casa dos outros, ou fazendo campanha, eu sou quase a chata. Mas não sou ainda, porque não meto a mão no lixo. Tudo que nós fazemos advém de costumes, advém da maneira como a gente foi criado, como a gente foi educado. Se você olhar, por exemplo, a geração pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, os europeus, eles não desperdiçavam absolutamente nada, sequer a casca das frutas. Da casca das frutas, eles faziam geleia, porque tinham passado por uma privação muito grande. Nós ainda consumimos no nível que consumimos, porque milhões, bilhões de pessoas no mundo não consomem. Diminuir isso ainda, e fazer assim, puxa, o que eu preciso realmente disso? E ver o que isso causa de impacto na minha felicidade, na minha vida. Eu acho que hoje não consumir tantas coisas que são nocivas, ou que dependem da exploração de outros animais, isso me deixa muito feliz. Então vamos lá. Algumas sugestões para aderir à ética ou etiqueta ligada à sustentabilidade. Poupe água, luz, combustível. Por que ter um carrão se o veículo menos potente é capaz de atender às suas necessidades? Caminhe, ande de bicicleta, use transporte coletivo. Evite embalagens desnecessárias, carregue sacola de compras, envie material para reciclagem. Compre o que realmente precisa. Pense no seu modo de vida. A lista certamente vai aumentar. Eu espero que as pessoas consigam pensar, independente do que elas têm de religião, da crença, da cor, da raça, de onde elas moram, elas consigam pensar da mesma forma com relação ao planeta, né? Que ele precisa ser ajudado, que ele precisa ter... Que as pessoas precisam ter uma consciência nessa parte, tem que ser uma consciência igual, que sirva para todo mundo. Que as pessoas precisam ter uma consciência igual, que o que eles têm de religião, da crença, 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 da crença. E aí Legenda Adriana Zanotto